Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada na rada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês uma lindíssima cobertura de 410 metros quadrados de frente para a praia do Recreio dos Bandeirantes, posto 10. É uma localização super estratégica, fácil acesso ao comércio, condução, serviços. São cinco suítes, sete banheiros no total, uma ótima infra particular de lazer. São três vagas de garagem na escritura, aliás, a garagem é excelente. E é claro que eu mostro em detalhes agora para vocês. Vamos lá, vamos começar com esse terraço panorâmico, fantástico. São dois terraços panorâmicos nessa cobertura. Então vamos começar aqui com o primeiro. Estou começando pelo segundo pavimento da cobertura, onde temos esse visual panorâmico frontal para a praia, pedra do pontal. Nada de vizinho te olhando, a cobertura completamente indevassável. Temos uma área gourmet com uma churrasqueira, uma bela copa de apoio. Aqui dá para colocar cooktop, micro-ondas, TV. Dá para fazer um canto legal aqui para refeições, receber a família, os amigos. Dá para espalhar espreguiçadeiras, mesas, cadeiras. Maravilha. Deixa eu dar um enfoque nessa piscina aqui. Onde temos um banco com hidromassagem, cascata, detalhe bonito das pastilhas, iluminação ascendente aqui. Dá um efeito muito legal nas pastilhas à noite. Iluminação inferior, que de inferior não tem absolutamente nada para te permitir curtir o visual das estrelas, do luar. Ok, quando acessamos o family room aqui do segundo pavimento, temos essa sala muito legal para a família, né? Dá para fazer um ambiente de home theater, se quiser, ou uma sala para piscina, uma brinquedoteca. Temos aqui o guarda-corpo da escada, em madeira, com chijolinhos de vidro, janelão, trazendo muita ventilação e iluminação naturais. Aliás, essa cobertura tem ventilação de bater porta. Eu valorizo muito isso e no alto verão faz toda a diferença. E outra coisa que é o tipo de cobertura que não se acende uma lâmpada durante o dia. Eu só acendi as luzes realmente para mostrar o projeto de iluminação. Suíte master do lado de cá. A segunda suíte, aqui do segundo pavimento, são cinco suítes no total, né? A master e mais uma aqui no segundo pavimento e outras três lá no primeiro. Aqui nós temos uma lavanderia, mas se não for do seu agrado, lá na área da cozinha, você pode fazer a lavanderia onde é a lavanderia normal dos... Onde é a lavanderia dos apartamentos tipo, né? Que não são coberturas. Então, tem um espaço lá maravilhoso. Então, você pode eventualmente fazer uma sauna aqui, colocar uma jacuzzi em dó, se quiser. Utilizar aqui o banheiro de serviço para fazer um banheiro molhado para a sua piscina, já que ele é completinho. Está modernizado, inclusive, pia, vaso, chuveiro. Box blindex. Temos dois grandes aquecedores para atender a casa toda. Grandões, né? Estão fora dos banheiros, como deve ser. Tem pressurização. Então, primeira das cinco suítes que vou mostrar para vocês. Quando entramos nessa primeira suíte, que não é a master, somos recepcionados por um ambiente de vestir. É praticamente um walk-in closet. Janela, né? Trazendo ventilação e iluminação naturais. Aliás, abriu ali e abriu aqui, corre um ar maravilhoso. E aqui você tem um espaço ainda, um grande hall de entrada. Onde você pode planejar mais armários. Fazer um grande walk-in closet, realmente, para essa primeira suíte. Ou, eventualmente, colocar uma bancada de trabalho escudo. Fazer um ambiente de home office. Vestir. Já tem lá os armários planejados. E deixar o ambiente do dormitório completamente livre. Colocar duas super king sizes aqui com folga. Brincadeira. Mas é um quarto, realmente, muito generoso. Uma suíte muito generosa, né? Gosto muito desse tipo de janela. Chamo de janelão panorâmico. Quando pega praticamente do chão ao teto. Você não precisa, efetivamente, estar na janela para curtir o visual. Visual completamente livre. Uma maravilha. Hoje está um pouco de neblina. Mas você vê as montanhas lá no fundo. Outro ângulo aqui. Todo apartamento com piso em porcelanato. Muita tomada espalhada. Triway para controlar a iluminação da cama. Sem precisar se levantar. Aliás, dos dois lados, né? Tendo luzinha de leitura dos dois lados. Então, te permite colocar a cabeceira para lá, para cá. Dá para brincar. Dá para planejar mais armários aqui, se quiser. Banheiro da primeira suíte. Primeiro dos sete banheiros. Já é o segundo dos sete banheiros que eu vou mostrar para vocês. Já que já mostrei o serviço. Espaçoso. Janelão. Trazendo ventilação e iluminação naturais. Tudo em pastilhas. Uma bela bancada em granito. Com a cuba em vidro temperado. Sobreposta. Ótimos armários sobre a bancada. Prateleiras. Espelhão. O box tem um tamanho muito legal. Te permite colocar o box no index. Se quiser. Até mesmo uma pequena jacuzzi no futuro. E temos aqui um nicho para produtos de banho. Vaso com a caixa acoplada. Puxinha higiênica instalada. Ok. Voltando então. Uma das cerejas do bolo. Além daquele terraço panorâmico. É a suíte master. Que está localizada aqui no segundo pavimento. Você tem uma grande suíte também lá embaixo. Se quiser fazer a suíte master no primeiro pavimento. Também fica à vontade. Que dá para brincar com os espaços dessa cobertura. Somos recepcionados por um ambiente de vestir. Na verdade de ponta a ponta de armários. Temos aqui três portas bem grandes de correr espelhadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 portas de armários guarda-roupas. Mais as portas envidraçadas. Nicho para TV. Projeto de iluminação na cobertura toda. Não sei se eu comentei. Se eu não comentei, comento agora. Mesmo esquema. Muita tomada espalhada. Janelão. Ventilação cruzada. E aqui nós temos parte do banheiro da suíte master integrado com dormitório. Ah, Felipe, eu não gosto desse banheiro integrado com dormitório. Gente, é muito fácil. Fecha com drywall, isolamento acústico, reservado. Já está separado. Eventualmente quiser integrar para fechar e ficar uma coisa só. Dá para brincar também. Tem saída de eletricidade aqui para botar uma luzinha de leitura direcional. E vamos lá. Vamos começar com a parte do banheiro da suíte master. Nós temos uma jacuzzi de casal. Uma bela bancada em mármore. Beige Bahia. Com detalhe num mármore mais escuro aqui. Quem souber que tipo de mármore é esse. Por favor, me ajuda. Ótimos armários sob a bancada. Madeira de verdade. Uma bela curva em louça. Água quente na pia. Lembrando que os aquecedores estão lá na área de serviço. Como deve ser. Para fechar o reservado, a área do box e do vaso. Temos essa porta. Jateada de areia. Dá toda a privacidade. E aqui nós temos o vaso com a caixa acoplada. Pré-disposição para a duchinha higiênica. E o box, que tem um tamanho muito legal. Então você tem o box separado da jacuzzi. Dá para o casal tomar banho ao mesmo tempo. Sem problemas. Nicho para produtos de banho. Com a moldura em mármore. Tijolinhos de vidro para trazer iluminação natural. Box, bolivetes. Ok. Ah, acabei não comentando. Aqui sobre a banheira nós temos uma iluminação embutida padrão Clara Boy. Isso dá um efeito muito legal à noite. E como você tem essas luzinhas exatamente em cima da jacuzzi. Você pode fazer uma bela cromoterapia. Acabei não mostrando. Eu plantei os gavetões aqui nessa parte em vidra assada. Toda a cobertura cabeada para a TV a cabo. Conforme eu comentei. Com pouquíssimos ajustes você entra e mora imediatamente. Concluímos então o segundo pavimento. Só mais um pouquinho desse terraço aqui para vocês. Que é muito especial. Vamos então ao primeiro pavimento. Descendo as escadas. Degraus confortáveis. Guarda-corpo em madeira. Madeira de lei. Eis que chegamos aqui no primeiro pavimento. Eis que descortina-se o salão do primeiro pavimento. É um salão para três grandes ambientes. Eu gosto muito dessas construções um pouco mais antigas do recreio. Você tem paredes mais sólidas. Isolamentos térmico-acústico muito melhores. Pé direito altíssimo. Notem que mesmo com rebaixo de gesso projetos de iluminação. Ainda fica uma altura muito legal. O prédio tem aproximadamente 17 anos. Ainda se faziam pé direitos razoáveis. Você tem aqui um nicho para planejar marcenaria. Dá para pôr uma TV enorme se quiser. Piso em porcelanato. Acompanha o mesmo padrão do restante do apartamento. Esse padrão marmorizado. Sofisticado projeto de iluminação. Te permite fazer diversas jogadas legais de luzes. Porta de acesso social. Você só tem um vizinho de porta. Depois eu vou mostrar o hall do elevador para vocês. É o segundo terraço panorâmico que eu estou mostrando para vocês. Ele tem saída de água. Então, eventualmente, no futuro, dá para fazer uma área gourmet aqui embaixo também. Agora, como você tem o seu terraço lá em cima, eventualmente, no futuro, querendo ampliar exponencialmente o seu salão, dá para utilizar essa parte. Pagando a devida mais-valia, você ganha mais uma sala aqui. Aqui você tem vista para o seu terraço superior, aonde fica a piscina, a área gourmet. É o mesmo visual lá de cima, frontal para a praia. Imagina juntar esse terraço com o seu salão. Vai ficar um salão de baile. Legal. Vamos lá. Acesso à cozinha. Os adeptos de cozinhas abertas. Quero que você consiga remover essas paredes de cá para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. E eu só dou a ideia. Agora, como você já tem a sua área gourmet lá em cima e te permite fazer um terraço gourmet aqui embaixo também, só se você, de repente, fizer muita questão de integrar. Vai aumentar também bastante o salão. Lavabo muito bonito, com esse mármore rosado. Quem souber o padrão desse mármore, por favor, me diga, colabore, por favor. Papel de paredes, se não for do seu agrado é só tirar. Espelhão, vaso com a caixa acoplada. Aliás, o vaso bonito, um design diferente. Torneira direcional aço inox. Desde que voltamos aqui ao ambiente da escada. Aliás, a escada não tinha mostrado de baixo para cima. Depois a gente vai subir essas escadas na hora da conclusão do vídeo. Aqui embaixo te permite fazer um cantinho do café, colocar uma adega climatizada, fazer um barzinho, um paisagismo com iluminação também fica muito legal. Só mais um pouquinho. E para separar, para fechar completamente a parte social da parte íntima, temos essas portas estilo francesas com os vidros foscos. O segundo acesso à cozinha, que faz aqui do primeiro pavimento ter a planta circular, você não precisa dar a volta lá no salão para acessar a cozinha, quando for tomar uma água à noite. Sofisticado projeto de iluminação aqui também. Temos marcenaria, painel de madeira planejado aqui embaixo também, muito legal. Ótimos armários tipo roupeiros. E aqui virando a esquina, fica bem largo. Eventualmente no futuro dá até para pôr uma bancadinha de trabalho e estudo, se quiser, ou mais armários. Armário nunca é demais, né? Ok, outro ângulo da galeria. E para entender a geografia aqui do primeiro pavimento, temos primeira suíte, segunda suíte, terceira suíte, que também pode ser a master, já que ela é bem espaçosa. Vamos lá. Vamos começar com a primeira suíte aqui do primeiro pavimento. Essa é a terceira suíte que estou mostrando para vocês. Mostrei a master e a primeira lá em cima, né? E a segunda lá em cima. Essa é a terceira. Super generosa, dá para pôr a sua super king size aqui com muita folga. Aqui foi retirado um móvel planejado, mas eventualmente planejando outro móvel no mesmo lugar, você não precisa mexer em piso, né? Isso é muito legal. Pé direito alto aqui também, projetos de iluminação. Dá para planejar muito o armário. Ainda vai sobrar espaço para a sua king. Temos um terraço panorâmico comum, as duas suítes aqui dos fundos. Dá para pôr rede. Dá para eventualmente ampliar esses quartos exponencialmente também, né? Ganhar o espaço de home office, de trabalho e estudo, a vista livre também. Todos os acréscimos sempre com o auxílio de um profissional, né, gente? Eu só dou a ideia. Banheiro da terceira suíte, né? Deixa eu mostrar ele aqui. Vou fechar para mostrar melhor. Temos uma bela bancada em granito, com viloso, torneira direcional, aço inox. Bastante espaço para planejar armários ali sob a bancada. Faço com a caixa acoplada para a disposição para a duchinha higiênica. Projetos de iluminação aqui também, pé direito alto. E o box é enorme. Eventualmente, no futuro, dá para pôr uma jacuzzi daquelas menores, quadradas. Na outra suíte, tem uma que eu vou mostrar para vocês. Jamelão, trazendo ventilação e iluminação naturais. Voltando, então. Quarta suíte. Quando você entra, tem um hallzinho de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para quem for utilizá-la. Temos duas portas de armários embutidos, embutidos de verdade, né? Notem que ele não sai, né, da parede. E é isso que chegamos ao dormitório. É generoso, te permite aquela ampliação lá para o terraço, se quiser, né? Cobrir ali, dobrar o tamanho dessa suíte. Mesmo esquema, tinha um móvel aqui planejado, um armário que foi retirado. Se planejar outro, exatamente no mesmo lugar. Não precisa mexer em piso. Trio aí para controlar a iluminação. Acabei não mostrando ali na outra suíte também tem. Precisa levantar da cama para ligar, para acender e apagar luzes. Outro ângulo aqui. Banheiro da quarta suíte. Generoso. Tem uma bela bancada em granito. Uma cuba bem grande em louça. Água quente na pia. Lembrando que os aquecedores estão fora dos banheiros, né? Como deve ser. Espaço para planejar armários aqui embaixo. Esse aqui provavelmente você vai ter que trocar, mas fica a ideia, né? Dá para planejar um armário lindo aqui embaixo. Dá para pôr um espelhão de ponta a ponta. Aqui você tinha prateleiras em vidro temperado para dar um suporte para os produtos de banheiro. Fica a ideia também. Vazo com a caixa acoplada para a disposição para a duchinha higiênica. E aqui nós temos uma jacuzzi compacta. Você pode colocar o mesmo padrão de jacuzzi lá naquela terceira suíte que eu acabei de mostrar para vocês, né? Box blindex. Janelão trazendo ventilação e iluminação naturais. Ah, e os misturadores da jacuzzi, naturalmente, independente do chuveirão. Ok. Só mais um outro ângulo aqui do hallzinho de entrada. Vamos então à quinta suíte. A quinta suíte é a menor do apartamento, mas também te permite colocar sua super king size com duas mesinhas de cabeceira. É a única que não vai ter vista livre. Dá para um prisma. Muito claro. Muito ventilado. Aliás, colocando um toldinho translúcido ali, você vai ter privacidade total. Tem ótimos armários embutidos. Duas portas super profundas. Sancas no teto. Acabei não mostrando todo o apartamento com esse detalhe bonito das sancas, né? Do gesso, dando todo um capricho. E o banheiro da quinta suíte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma bela bancada em granito. A cuba bem grande em louça com água quente. Ótimos armários sobre a bancada. É só colocar os puxadores. Espaçoso o banheiro, né? O vaso com a caixa acoplada. Pré-disposição para a tuchinha higiênica. Espelhão. E do lado de lá, o box. Um tamanho muito legal. Dá para pôr box blindex. Voltando então, vamos à cozinha. Depois a gente vai dar uma voltinha lá pelo prédio. Vou mostrar a portaria para vocês. Lembrando que aqui temos outro acesso à cozinha. Ok. E chegamos à cozinha. Do lado de cá, você tem espaço para uma side-by-side bem grande. Mais um freezer. São ótimas bancadas nesse granito. Espaço para fogão embutido grande. Pré-disposição para lavar louças. Uma belíssima bancada. Duas cubas de aço inox. Torneira direcional com água quente. Saída de água para filtro. E ainda pode planejar mais armários. Portas de acesso de serviço. Conforme eu comentei, apenas um vizinho de porta. Depois eu vou mostrar o rol para vocês. E não para por aí. E aqui você tem um espaço para pôr uma grande mesa para o café da manhã. Refeições rápidas. Ou, eventualmente, voltar à sua lavanderia original. Caso queira aproveitar aquele espaço da lavanderia lá de cima. Para fazer sauna. Enfim, uma sala de piscina. Fazer aquela ideia que eu dei para vocês. Ou outras ideias também. Já que com o espaço, tudo se resolve. Vamos lá. Temos aqui, então, uma despensa. Muito bom para planejar. Muita prateleira. Dá para pôr porta. Você tem aqui o portal em granito. Dá para colocar uma porta com chave aqui. Planejar. Ou, eventualmente, voltar ao original. Onde era o banheiro de serviço do apartamento tipo. Sem ser cobertura. Ok. Voltando aqui. Vamos dar uma voltinha lá pelo prédio. Mostrar aqui o elevador para vocês. Todo esse padrão em aço escovado. Com espelhão. A garagem é excelente. A cobertura tem praticamente uma garagem privativa. Toda essa área que você está vendo aqui pertence à cobertura. São três vagas na escritura. Mas, eventualmente, te permite fechar. Tipo um box. Fechar aquela parede lá no fundo. De ponta a ponta de armários. Colocar bicicleta. Enfim. Dá para brincar. Se você for colecionador de carros. Pode colocar um elevador para brincar com a sua máquina. Prédio super exclusivo. De pouquíssimas unidades. Tem uma luxuosa portaria. Toda reformada. Muito bem decorada. Câmeras de segurança. Lindo jardins com paisagismo. Tem um recuo. E saiu do prédio. Está na praia. Desde que voltamos aqui. Só vou fazer o caminho de volta. Subindo as escadas. Para mostrar esses degraus confortáveis. Dá para cor tela. Portãozinho. Se tiver criança ou pet. Chegando aqui no segundo pavimento. Somos recepcionados. Pelo guarda-corpo com tijolinhos de vidro. E lembrando pessoal. Que a todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema. Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal. Para receber outros vídeos de imóveis. Assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook. Instagram. TikTok. Não deixem de assistir aos outros vídeos. De visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo. E até logo.